Valmar Music Yeah, yeah, yeah Che, che, che Che, che, che Foda-me a flor Dizem Bruno A brincadeira ficou sereia Yeah, vamo nessa Vamo nessa, bruxo Yeah, já estamos cansados com o método IVA Che, fome relativa A falta de pinteiro no vivo A oportunidade de emprego aqui é banquinha Saco de arroz, soube de cada dia E agora, me aparece mais você Porque gostei de ti E quero namorar contigo Bruxa Já não quer sofrer Che, me deixa viver Yeah, já não quero amar Vocês só tão amaguar Che, me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Ai, wei Já não quer sofrer Já não quer sofrer Já não quer sofrer Mama, wei Me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Ai, wei Já não quer sofrer Já não quer sofrer Já não quer sofrer Ai, wei Ai, wei Ai, wei Ai, wei Uma dama no boda soltava meu liá De repente me chamou pra dançar Ela é boa, soltava o tarraxá E disse que comigo quer ficar E por mesmo de tantas convenças Ela disse que quero namorar E eu lhe disse, che, moça, calma, para, para Tenta mais sofrer com o aumento do IVA, fome relativa A falta mesmo, depitando o IVA Assim mesmo eu vou mais namorar Depois vocês já não tão a prestar Já não quer sofrer, che, me deixa viver Che, já não tão a amar Vocês só tão a magoar Vou chamar, soltando dinheiro Só tão a cair com dinheiro Che, me deixa viver Não quero sofrer Já estamos cansados com o aumento do IVA, che, fome relativa A falta de pinta é o no bim, vou por tentar de emprego Aqui é banquinha, saco de arroz, sobe de cada dia E agora que aparece mais você Por ti, gostei de ti E quero namorar contigo, luxa Já não quer sofrer, che, me deixa viver Já não quero amar Vocês só tão a magoar Che, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver Ai, ué, já não quer sofrer, já não quer sofrer, já não quer sofrer Mama, ué, me deixa viver, me deixa viver Ai, ué, já não quer sofrer, já não quer sofrer, já não quer sofrer I went, I went, I went, I went Bruno Eric Rito I went, 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 I E aí